Música Música 13ª Escoleste A penúltima noite, sábado O presidente Edmilson Soares Anfitrionando A Miss Miss, praticamente Miss Universo Miss Brasil, Natália Guimarães Apresentadora da Rede Record E na verdade Com todo esse sucesso De uma mostra que vem A cada ano se superando Em 2010 não foi diferente Isso Tessa Graças a grande parceria Que a gente tem feito procurando parceiro A Natália está presente em Governador Valadares Na nossa 13ª Escoleste Graças a parceria Com a TV Leste, com a Rede Record Com vocês todos da imprensa Que temos dado força E trazendo esse público maravilhoso Enchendo nosso espaço Tenho certeza que vai ser o recorde De público de todos os Escolestes Até hoje Eu só tenho a agradecer A todos os parceiros Agradecer ao povo De Governador Valadares Por atender O apelo Da Associação Comercial Das entidades De classe De Governador Valadares Que nos visitaram É maravilhoso Chegar aqui E ver um público Tão grande Como está nessa noite Aqui na Escoleste E nós estamos notando Que é A cada ano Os estandes Estão mais bonitos Mais incrementados Os expositores Com mais capricho Isso quer dizer que a cada ano A Escoleste Vem ganhando mais força Não só no Leste de Minas Mas no Senado Nacional Com certeza Esse prestígio É porque a pessoa Vem um ano E ela tem um retorno Ela investe mais Não é isso? Então o empresário Onde tem um retorno Ele põe mais recursos E com isso A feira se torna mais bonita Com o investimento Dos empresários Estamos sendo maiores Então Graças a esse sucesso Do ano passado Nós estamos conseguindo Fazer com que a feira Ainda fique um pouco Mais bonita Do que a anterior E o ano que vem A Associação Comercial Vai ter um grande desafio Fazer uma feira Ainda mais bonita Do que a desse ano Mais bonita E com mais sucesso É A gente fica assim Nessa expectativa E você vai conseguir Nós vamos conseguir As entidades de classe Também vão apoiar A Associação sempre Agora O estande Da Associação Comercial Está muito incrementado Também esse ano E hoje todo cercado Porque estamos com a celebridade Nos visitando Isso Esse cercamento É mais para organizar As pessoas entram Tiram foto com a Natália E saem para não ter o tumulto Só para organizar Porque o aglomerado É muito grande de pessoas Mas todos os estandes Onde acontece algum evento Na noite A gente pega esse cercamento E coloca em frente O estande Que está acontecendo O evento Então organizar Para ter uma organização melhor E para a segurança Do próprio evento É do evento E da própria pessoa Que estão participando Do evento Pois é gente Penúltima noite Da Espoleste 2010 E o grande sucesso Desta noite Pertence a ela Natália Guimarães Ela que é a grande Atração da noite E arrasou Está fazendo o maior sucesso E agora conosco Aqui sentadinha Descansando um pouquinho E o que você está achando Do evento e da cidade Primeiro obrigado Pelos elogios Eu estou gostando muito Do evento Estou vendo que essa feira Está realmente crescendo Cada vez mais Quero voltar Estou muito orgulhosa Por o governador Valadares É uma cidade mineira Eu também sou mineira É muito bom ver o crescimento De uma cidade mineira Começa Principalmente pelo carinho Do povo daqui Todo mundo muito receptivo Muito carinhoso Estou muito satisfeita E quero voltar sempre E ela vai visitar O Pico da Bituruna Amanhã Não é Natália? E vai realmente saltar? Ah é verdade Dizem que não pode vir para cá Sem experimentar Essa emoção Então Vou criar coragem E vou descer sim Natália você nasceu Em Juiz de Fora Em Juiz de Fora Eu conheço a sua cidade Agora queremos desejar A Natália Todo o sucesso do mundo Você foi muito bem vinda Está sendo muito bem vinda A nossa cidade E queremos vê-la Para o orgulho dos mineiros Cada vez mais No Hoje em Dia E desejando a você É aquilo que você nos disse Hoje em off É que gostaria de ser Uma correspondente Né? Da Rede Record E Deus vai atender O seu pedido Porque se depender Da sua beleza Da sua simpatia Da sua elegância E da sua inteligência Com certeza você vai chegar lá Obrigada Estou estudando muito para isso Estou fazendo jornalismo Estudo línguas também Não sei, eu acho que Deus sabe O que é melhor para a gente Eu acho que Eu nem gosto de ficar planejando Muito o futuro Porque eu acho que os planos deles São melhores do que os nossos Sempre Então O que ele vai colocando No meu caminho Eu vou trabalhando Aproveitando E seja o que ele quiser Né? Agora uma mensagem Para os telespectadores Do Arte e Opinião Para todo o leste De Minas Gerais Ai, muito obrigada Por esse carinho Um beijo Grandão para todos E espero voltar sempre aqui Para ver vocês E aí Tchau. Tchau.